Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão do LatinSafe, que é patrocinado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, CBR, da Sociedade Paulista de Radiologia, bem como pela Associação Brasileira de Física Médica. Para hoje a gente vai falar sobre os desafios da implantação da RDC 330, ultrassom, ressonância, raio-x e CT. Nós estamos transmitindo aqui direto da Avenida Paulista, com o apoio da Lilian Deddy e o trabalho técnico do Rafael. Os desafios para a implantação da RDC 330, ele tem um trinômio. A segurança do paciente, processos que garantam a qualidade e a utilização de instrumental adequado para controle de qualidade. Nesse sentido nós vamos falar em cinco pontos, um sobre ultrassom, ponto 2 sobre ressonância magnética, o ponto 3 sobre raio-x digital, 4 sobre fluoroscopia e por fim tomografia. Outras modalidades como radiologia, odontológica e mamografia, uma para um outro é binário. Primeiro ponto, controle de qualidade em ultrassom, basicamente nós utilizamos do modo B, esse é uma referência da APM e um grupo de trabalho 316 publicou recentemente um os simuladores mais importantes para o modo B. Para fazer testes de controle de qualidade em ultrassom é necessário objetos que mimetizem tecidos. Então aqui tem alguns alguns deles que tem propriedades acústicas importantes, então SIRS, GAMEX, QUIOTO, FLUQ e ATS. Me entender que quando a gente fala em controle de qualidade, nós estamos falando sobre um método, no caso do Doppler são usados diferentes simuladores com dispositivos e técnicos que medem fluxo sanguíneo. Então não dá para fazer com o phantom convencional de ultrassom, o teste de Doppler. Basicamente as considerações do phantom são com relação às propriedades e mimetizar tecidos para a água, a cidade do som do ar, da água, gordura e assim por diante. Tem que tomar cuidado que alguns simuladores, com o passar do tempo, eles desidratam, então eles vão abaluando e daí eles perdem, perdem a capacidade, as características de velocidade do som e de atenuação. Nesse slide a gente vê, à esquerda de vocês, o teste, o simulador, o phantom, à direita uma imagem, então a gente vê zona morta, contraste, precisão na medida vertical, na medida horizontal. Basicamente esses simuladores são quanto à capacidade de mimetizar tecidos em relação ao coeficiente de atenuação. À esquerda, os inserts para as diferentes profundidades, acuracidade vertical, acuracidade horizontal, e aqui uma imagem de um phantom. Nós estamos falando sobre controle de qualidade em ultrassom e existem diferentes objetos fabricados para medida de, por exemplo, resolução de contraste. A TS, o Kyoto, o GAMEX, SIRS e aqui a resposta da medida do sinal do eco em função dos valores. Nesse caso a gente mede no nível em decibéis. Basicamente o que a gente faz é a curaça, um dos testes é a curaça da distância vertical, desculpe, GAMEX, Kyoto, SIRS, e aqui é como média vertical e horizontal, e tem limites de tolerância de acordo com o fabricante. Um teste importante é ver na proximidade entre o transdutor e o receptor, no caso o fantoma, a questão da zona morta, então nesse campo muito próximo, e aqui até onde você consegue enxergar quase na borda do transdutor. Quando a gente fala em controle de qualidade, estamos falando em garantia da formação da imagem, portanto a função do ganho é controlada pelo operador, que vai modificar uma escala de cinza. Se usar um ganho muito pequeno, você tem perda de ecos. Um ganho excessivo tem saturação da ecogenidade, então você perde sinal. Um dos testes recomendados é a visualização ou a sensibilidade quanto à profundidade, até onde a gente consegue ver do paciente. No caso, a profundidade máxima, ela é uma tolerância menor do que 6 milímetros. Um outro teste, nós só estamos citando os testes que avaliam a capacidade do receptor com relação aos objetos que não produzem eco, ou seja, cistos, para a gente medir a largura. Uns testes interessantes são a capacidade de o ultrassom representar o cisto, então a gente vê o teste de ultrassom, e esse teste de ultrassom, esse é o teste de uniformidade, e dá para ver eventuais artefatos das imagens. À esquerda de vocês, esse que forneceu foi justamente quem fez um dos procedings da APM, à esquerda com os artefatos, à direita sem os artefatos. Testes de ultrassom. Bom, o que a ANVISA, o que a ANVISA, a RDC, ela preconiza? Testes, parâmetros de uniformidade, zona morta, profundidade, zona focal, exatidão da distância e da medida. Os testes da RDC-330 têm uma periodicidade, quando é feita a aceitação anual ou reparo, no caso da troca do tubo, e valores de tolerância com valores menores de 4 decibéis para uniformidade, 6 milímetros para profundidade de penetração, 1,5 milímetros de exatidão ou 2 milímetros na horizontal. Os testes da RDC, elas preconizam redução axial menor ou igual a 2 milímetros, lateral em função da largura focal e assim por diante. O que é importante nessa primeira parte do ultrassom é entender que é necessário uma garantia da qualidade dos probes, quer dizer, um probe novo de 5 MHz, depois quando ele vai perdendo, ele perde, e você vê a perda da capacidade, você tira a questão da abstração, e você tem um padrômetro comparativo para dizer ao longo de uma janela temporal se o equipamento teve uma degradação ou não, ao invés de dizer que o equipamento está ruim. Ainda sobre a RDC, o que nós estamos falando é que também é necessário ver a resposta, a luminância dos monitores de diagnóstico, resolução, reflexão. É feito um padrão da APM, do grupo 18, tem que usar um fotômetro, isso foi feito no H-Core, pelo Tiago Silva, e com parâmetros hoje de 170 candelas por metro quadrado, igual o Tiago Irata fez. Esse é um padrão muito menor do que a recomendação do ACR para testes de monitor. Então, o que nós vimos nesse primeiro momento são os testes de controle de qualidade de ultrassom, como zona morta, resolução, contraste, uniformidade, profundidade e acurácia nas medidas dos ecos usados em ultrassom. Então, parte 2, para quem chegou agora, nós estamos transmitindo da Avenida Paulista, aqui o Latin Save, nós estamos falando de um convênio que tem entre o CBR, a SPR e a ABFM. A ABFM se propôs a fazer guias de cada um dessas restrições normativas, e nesse caso, um desses guias é da ressonância magnética. Nessa apresentação, nós temos algumas das referências do Alessandro Mazola, da Medical Physics da APM e do Instituto Americano de Física. Certamente, o Alessandro Mazola, a Maria Octavio e o Calil, são as pessoas nesse meio que têm a maior experiência em ressonância magnética, não só em controle de qualidade, mas nas sequências de pulso. As instruções normativas vinculadas à RDC-330 recomendam segurança do paciente, portanto, tem que ter avisos de área restrita e os cuidados são permitidos para evitar acidentes em ressonância magnética. Quando a gente fala das RDCs, estamos falando em segurança com relação ao campo magnético e substático, que o efeito no corpo humano é a tração de objetos ferromagnéticos. Dependendo do campo, pode causar vertigens ou náuseas. Em função dos gradientes de campo, vai ter estímulos de nervos periféricos ou choque elétrico, de radiofrequência, um aumento da temperatura corporal e se tiver alguma coisa desajustada com queimaduras, e os meios de contraste como reações alérgicas, fibrose ou nefrogênica sistêmica. De acordo com a RDC, tem que ser feito usar simuladores para controle de qualidade. Nessa apresentação aqui, nós vemos aqui três tipos de simuladores que podem ser usados. O primeiro simulador são esféricos, normalmente estão com o próprio fabricante para medir heterogeneidade de campo. Nesse central, é um simulador para quantificação de imagens. Ele é extremamente interessante, porque ele mede o T2, além dos parâmetros. E aqui à esquerda, um terceiro simulador de controle de qualidade, que é usado para campos maiores, porque esse aqui é para campos menores. Esse aqui, que eu estou com a seta, ele é usado, por exemplo, para corrigir as distorções de imagens em campos maiores. Isso é muito aplicado, isso é muito importante em radioterapia. Então, phantoms do fabricante, phantoms que podem ser adquiridos para qualidade de imagem, para medir tempos de precisão ou distorção. O que eu vou mostrar aqui nas RDCs, são phantoms muito específicos. São phantoms que mostram homogeneidade de campo. E a homogeneidade de campo em ressonância magnética, o ideal seria uma resposta sem física. Infelizmente, tem dispersão por uma série de fatores, então, a resolução de imagens, que é dada pela meia altura, meia largura, tem essa resposta. Infelizmente, uma série de não homogeneidades causam a degradação do sinal e perca deles. E esse aqui é o phantom para medir homogeneidade. Um phantoma que é relativamente usado, é um padrão cilíndrico, um padrão cilíndrico que tem 19 centímetros e tem 15 centímetros aproximado de comprimento. Internamente, ele é preenchido com uma solução de cloreto de níquel e NaCl. Em ressonância magnética, com esse phantoma, esse phantoma do padrão ACR do American College of Radiology, é possível medir distorção geométrica, resolução espacial de alto e de baixo contraste, espessura e posição de corte, uniformidade da imagem e percentual de fantasma de artefato nas imagens. Via de regra, quando você utiliza um padrão do ACR, a primeira sequência é denominada localizadora, são 11 cortes, e você faz quatro sequências usando o protocolo ACR. Uma axial T1, axial em T2, T1 rotina e axial T2 de rotina também. Aqui são os 11 cortes simulados. Nesse slide abaixo, nós vemos o phantoma na bobina, normalmente é uma bobina de crânio ou de uma bobina de calibração, e daí nós temos a localização, sequência de pulse spin echo, um tempo de repetição de 200 milissegundos para a localização, tempo de echo de 20, fove de 25, um corte, espessura de corte 20, espaçamento, nex, essa é a matriz do 256, largura de bando em kHz de rotina, e normalmente demora um minuto. Esse aqui são os parâmetros para T1, e esse aqui são os parâmetros para T2. Tomar um cuidado, porque em determinados tipos de equipamento, você tem diferentes tipos de matriz. Então, aqui é o ACR, são as duas primeiras rotinas, depois tem as de protocolos de aquisição. Vou mostrar rapidamente, porque o objetivo hoje não é descrever o passo a passo dos testes de controle de qualidade em ressonância. Para isso, a BFM se propôs a fazer guias, e esses guias devem estar prontos no final de maio, para mostrar para a comunidade como faz esses testes. De qualquer maneira, esse é um teste de distorção geométrica. Então, tem o fantoma na bobina, e você tem essa medida que você conhece, que é, no caso, 19 centímetros. Então, você mede no teste de distorção geométrica, precisão. Precisão da imagem que reproduz seu comprimento real, e as medidas são comparadas com seus valores... reais. E daí, isso faz uma conta muito simples. Quer dizer, o limite não deve passar de 2 milímetros de espessura de corte. Nesse segundo teste, é o teste de alto contraste, que avalia a capacidade de diferenciar pequenos objetos. Via de regra, a gente tem que ver até aqui, que é 0,9 milímetros, de acordo com o padrão ACRD, controle de qualidade. Primeiro teste de distorção geométrica, segundo teste de resolução de alto contraste, aqui, um teste de precisão, que é um critério para você medir de meio milímetro, 5 milímetros, desculpe, e que você está medindo a posição em função da meia altura, meia largura, full half máximo, nas séries T1 e T2. O quarto teste, o teste de espessura, aqui é o fantome, a gente consegue medir, subtrair com esse retângulo no fantome, e você consegue ver a largura da banda do pulso de estação de radiofrequência. Isso aqui é relativamente importante, porque cortes muito espessos, inadequados, resultam em efeito de volume parcial e degrada a resolução aparente das imagens. E isso afeta a relação sinal-roedo. O quinto teste que a gente pode fazer em ressonância magnética, é um teste de uniformidade da imagem, se refere à capacidade em o sistema descrevendo. Você tem o fantoma, você abre róis aqui, e você vê a não heterogeneidade pela não uniformidade da radiofrequência ou do campo magnético. Então você vê o maior valor e o menor valor, e daí você consegue medir a uniformidade ou a não uniformidade. Também um teste de visualização, nós já falamos sobre resolução alto contraste, falamos sobre uniformidade, espessura e precisão no corte. Esse é de baixo contraste, que você vê nas imagens de fantoma, raios, e no caso do padrão ACR, é necessário ver no mínimo nove desses raios em uma determinada sequência. Isso para campos até três Tesla. E por fim, os testes são a instabilidade do sistema na repetição dos ciclos de pulsos, e a gente mede a percentagem do fantasma no fio ao vivo e em função do campo. O teste é simples, mas a quantificação já não é tão simples assim. Muito bem, nós estamos falando sobre testes recomendados para a instrução, normativa 59, homogeneidade, posição de corte, espessura, geometria, resolução, relação ao sinal ruído, uniformidade e fantasma. E esses são os parâmetros de cada uma dessas desempenho dos equipamentos. Então, quem está chegando agora, nós estamos falando sobre os desafios da implantação da RDC 330, nós já falamos sobre o ultrassom, dos testes de uniformidade, profundidade, resolução, contraste, artefatos, depois nós seguimos na segunda parte com os testes de ressonância magnética, resolução, espessura de corte, uniformidade, distorção geométrica, assim por diante. Ainda temos mais três modos para falar, um de radiologia digital, depois fluoroscopia, e por fim, um de tomografia, a gente consegue dar a maior parte disso. Nós estamos transmitindo aqui da Avenida Paulista, com o apoio do CBR, da Sociedade Paulista de Radiologia e da ABFM. Novamente, o que a RDC se propõe a fazer de uma forma correta é a segurança do paciente. de proteção, que os equipamentos sejam calibrados, que a técnica utilizada esteja correta e que os protetores sejam usados de acordo com as instruções normativas. A segurança do paciente e do trabalhador, ela não ocorre na medida que os equipamentos de proteção, os EPIs, não estejam íntegros. de acordo com a RDC, a segurança do paciente depende basicamente de programas de educação continuada. A RDC não fala em cargo horário, mas dificilmente você consegue fazer todas essas demandas numa hora. Você tem que continuamente, por exemplo, aqui é uma imagem do tecnólogo Silas Carvalho do Hospital Sabará em São Paulo para proteção de pacientes pediátricos. Aqui é o receptor de imagens, aqui é a plaquinha de chumbo e aqui para fazer a proteção do paciente. Quando está se falando das instruções normativas de radiologia da RDC 330, nós estamos falando na segurança do paciente e educação continuada. Nesses dois slides aqui foram fornecidos pelo professor Henrique Manuel Lederman da Unifesp do GRAAC. Aqui a proteção de ovário, aqui de gônus, aqui colimado corretamente. Essa imagem foi fornecida pelo Silas Carvalho, não foi produzida no Hospital Sabará, mas mostra erroneamente que não foi feita a colimação e radiou todo o paciente. Esse é um erro muito comum para quem usa radiologia CR, computer radiography, porque as imagens após aquisição elas fecham o algoritmo, ele mede o coeficiente de atenuação e ele fecha, mas na verdade ele não colimou. Então é muito comum irradiar desnecessariamente o paciente onde a verdade a área que era para ver a passagem do catéter era só isso aqui. Voltando a falar que essas imagens não foram produzidas no Hospital Sabará. Aqui foram produzidas no GRAAC. em radiologia o que é diferente da 452 para 453 para a instituição normativa 52 é que ainda que os parâmetros de testes sejam os mesmos a periodicidade também a tolerância também mas o que muda é o nível de restrição. Por exemplo para testes de alinhamento alinhamento vertical o nível de restrição ele é em 5 graus. também é correto a colocar no alinhamento da grade como imagem sem artefato porque em CR e em DR é mais difícil você medir como no filme então o que você tem que evitar é artefatos de linha das grades por isso tem que ter um algoritmo. Ainda em radiologia a norma 52 ela exige exatidão do indicador reprodutibilidade de tensão exatidão no tempo disposição reprodutibilidade linearidade da taxa de care manual e reprodutibilidade dos testes padrões de desempenho e níveis de restrição. O que tem que entender e que é importante a comunidade saber é que se você está falando de um teste de por exemplo linearidade da taxa de care manual está falando do tempo e disposição então se você trocar o detetor a linearidade da taxa de care manual não muda então você tem que definir qual é o reparo que deve ser para cada um desses testes no caso aqui avaliação do gerador e aqui são alguns equipamentos que devem ser utilizados para avaliação do gerador um cuidado que deve ser utilizado porque na normativa ele fala para equipamentos fixos móveis convencionais CR e DR equipamentos baseados em câmeras de ionização para medir KV e tempo eles têm uma oscilação de rede muito grande em função da própria oscilação dos locais onde são feitos então é recomendado extremamente recomendado o uso de detetores de estado sólido ao invés de câmeras de ionização que tem uma dependência muito grande do RIPO o que muda nas RDCs o que muda é a avaliação do tubo de raio-x é que você tem parâmetros de desempenho como camada semirredutora que até então era monofásico trifásico e agora você tem para alta frequência quer dizer aceitação anual de novo reparo reparo do tubo não do gerador isso dá a camada semirredutora o que muda nessa nova RDC é que até então se falava em avaliação do ponto focal agora se falasse em resolução de imagens significa que usar aqueles cilindros de ponto focal tem que ser revisto para usar pares de linha que possam ser adequadas a esse nível de resolução a RDC no caso da radiologia na 453 já falava do controle de exposição automático com esse parâmetro de desempenho agora estabelece o nível de restrição fala com ajuste para diferentes espessuras que a experiência que a gente teve no grupo no hospital do grupo fleuri usando uma de acrílico para um protocolo de abdômen então nós fixamos o KV verificamos o MS o índice de exposição e o grau de enegrecimento o que eu sugiro fortemente apesar de não estar na norma é que esse teste seja obrigatoriamente feito anual para diferentes fotoecélulas porque é isso que é o mais importante que vai impactar nesse valor de índice de exposição e na dose do paciente as RDCs 330 para a radiologia elas trazem de novidades a avaliação de radiologia do CR ou DR com relação a uniformidade da imagem aqui são as placas de CR aqui uma imagem de uniformidade e se abre uma região de interesse e mede e vê qual é a variação testes de uniformidade das placas de CR aqui a imagem e aqui são os valores que tem e não pode ultrapassar 10% a questão e é interessante é que a diferença de sensibilidade das placas de fósforo isso significa na prática que quando for testar o 18 por 24 você vai ter que testar todos os 18 de uma única vez para poder facilitar a comparação o protocolo de teste de uniformidade para CR ZDR é baseado no report 93 tem várias outras publicações mas tubo a placa de CR o chumbo você colocar uns espaçadores de 25 centímetros o chumbo embaixo a placa abre o campo um pouco maior a 1,80m e você coloca o detetor a 1,27m campo de radiação tubo detetor placa do detetor e daí você tem chumbo bom aqui de acordo com esse report alguns dos principais fabricantes não tem mais a Kodak é carry stream mas você tem que obrigatoriamente ter para essa geometria uma exposição de 10mR com 80kV meio milímetro de cobre de filtração e um milímetro de filtração adicional de acordo com esse documento você mede o valor do pixel e o desvio padrão do valor do pixel é importante que para cada fabricante você compare esses valores com que eles preconizam existem uma série de ferramentas de FANT o ARDC ela não recomenda então essa aqui é a Conex essa aqui é a Alemanha essa aqui é para a DR contraste resolução espacial alinhamento de campo resolução espacial colimação abaixo contraste e aqui a mesma coisa para o DR vou mostrar aqui a experiência nossa que tem com uma ferramenta que não é nenhuma daquelas três a ferramenta chamada de CRDIN é uma ferramenta que tem essa escala de contraste resolução espacial e os pontos para a uniformidade e aqui os valores para o pixel que a gente vê usando o ImageJ ou usando o próprio Pax do serviço essas imagens foram adquiridas pela física Fernanda Pellegrini para resolução espacial que é isso aqui mede as distâncias então você tem 1,8 pixel por milímetro o segundo teste de CR ou DR com essas placas medir o valor do pixel para diferentes posições essas são as cinco posições o valor do pixel desvio desvio relativo e a relação sinal ruído para cada um é extremamente satisfatório quando você faz esses testes nas placas de CR você vai ver que boa parte delas vão ter que ser substituídas o primeiro teste que nós falamos foi de resolução o segundo teste de uniformidade o terceiro teste é uma escala de contraste eu estou mostrando um teste usando aquela ferramenta DIN e aqui os valores dos pixels os valores de desvio ruído relação sinal ruído e a resposta em termos de CNR contrast noise ratio ou relação sinal contraste a mesma coisa é com estruturas observadas de baixo contraste na ferramenta DIN o que eu estou tentando mostrar é que quando a gente faz análise de CR ou de DR nós temos uma análise quantitativa e significa que elas devem ser comparadas do teste inicial com o passar do tempo como é que faz isso as instruções normativas elas pedem avaliação dos índices de exposição aqui é de um fabricante do símbolo S de classe de 200 então como é que isso é feito do fabricante ele pega o detetor a calibração 80 kV uma filtração de 3 mm da OS de igual a 200 igual a 1 mR nessa projeção nós temos para a Fuji care stream magfa cônica canal e assim por diante quer dizer no caso da care stream a gente tem mais experiência ele tem que ter uma placa de filtração de 1 mm de alumínio com meio de cobre para dar 1 mR mas essas aqui são as demais esses índices de exposição eles têm várias publicações como essa da Anthony Seibat e da APM quais são as relações a mesma coisa para os DRs Canon Philips Fuji Cônica Care Stream Simens os índices de exposição e os valores que podem ter para as diferentes calibrações dos diferentes fabricantes ainda falando sobre a RDC 330 da instrução normativa 52 da radiologia a dose de entrada na pele é uma questão de segurança os tipos de exames coluna abdômen pelve bacia e assim por diante tipo de incidência e os valores máximos essa é uma questão de padronização das técnicas radiográficas tomar um cuidado porque na radiologia ainda se usa duas vezes a espessura do paciente mais a constante do aparelho para dar um KV mínimo e aí você tem que aumentar o MS para dar um nível de contraste então tem um excesso de dose principalmente nos exames de tórax e de coluna toráxica aqui um exemplo que foi feito no grupo Fleury no hospital São Luís Morumbi aqui nós temos um para tentar padronizar a dose de entrada na pele aqui um fantoma um fantoma de pélvis um detetor uma câmera de ionização aqui está mostrando a imagem da câmera de ionização e através de educação continuando foram feitas simulações com 70 KVs diferentes MS e medido aproximadamente a dose absorvida não foi corrigido o retroespalhamento e aí as diferentes técnicas não estou dizendo que para esse exame essa é a técnica o que estou dizendo é que é necessário para a segurança dos pacientes que os operadores técnicos sejam treinados com relação a dose qualidade de imagem e índice de exposição nesse caso a gente usou um índice de exposição de 1800 e as técnicas que chegavam com a época desse fantoma e isso não é só para o exame de isso é para todos os outros exames aqui um fantoma de crânio aqui o detetor aqui uma placa de DR e aqui a dose que foi medida e a gente consegue padronizar isso foi feito no hospital São Luís aqui do Itaim nós estamos falando sobre parâmetros de radiologia a radiologia computadorizada e hoje alguns sistemas por exemplo carry stream eles tem na saída do detetor um medidor de DAP dose area product ele é conectado ao gerador ao sistema automático de exposição amplificador e ele consegue medir a dose então de acordo com a instrução normativa a exatidão do indicador de dose do detetor quando disponível alguns equipamentos tem a indicação em dose por centímetro quadrado então você vai ter que fazer uma conversão e esses equipamentos eles apresentam esse valor ou no cabeçalho da ICON ou no comando do CR ou no comando do equipamento de raio-x nós estamos falando que fazer o teste do equipamento é parte de um programa de garantia de qualidade onde tem a segurança do paciente então nessa imagem que eu retirei do Bushberg aos diferentes níveis de exposição de técnica radiográfica isso aqui é importante para tentar procurar a melhor imagem com a menor dose de radiação possível bom nós estamos aqui transmitindo da Avenida Paulista quem não é de São Paulo esse aqui é o museu da Casa do Japão e nós estamos falando sobre os desafios da implantação dos RDCs 330 nós já falamos sobre ultrassom nós já falamos sobre ressonância magnética radiologia digital agora a fluoroscopia de novo com a questão da segurança do paciente que os operadores devem ser capacitados para minimizar os erros de superexposição em pacientes submetidos à radiação principalmente intervencionista aqui a segurança do paciente nesse slide foi fornecido pelo Leonardo Grosso da General Electric chamado Dose Watch que você consegue ver toda a irradiação os limites de alerta e assim por isso aqui é bárbara extremamente interessante para medidas de dose a portaria 453 da Anvisa falava sem o AEC 50 miligreis alto nível 87 miligreis a RDC 330 estabelece 50 miligreis e nível de restrição para 100 miligreis nessa tabela abaixo o índice normal 25 miligreis pela Agência Internacional de Energia Atômica e alto disposição em 100 miligreis por minuto esse slide foi fornecido pelo Rogério Medeiros da FIMED na avaliação de dose do paciente na radiologia intervencionista o limiar estabelecido pela Sociedade Internacional de Radiologia e pela de proteção radiológica 3 gris o Kerma no ponto de referência 5 gris produto Kerma que é exigido pela agora Anvisa 500 gris por centímetro quadrado e tempo de disposição de 60 na Agência Internacional de Energia Atômica esses valores são menores 10 ainda ainda para o Rogério Medeiros ele nos trouxe alguns dados importantes que a dose crítica de 2 gris com 200 gris por centímetro quadrado produto Kerma em 30 minutos para os demais doses a dose crítica de 4 gris 400 gris por centímetro quadrado em 40 centímetros e aqui o ICRP ele fala limiar de ação de 1 gris em procedimentos repetitivos infelizmente esses são efeitos biológicos em pacientes então a RDC o que ela se preocupa é no sentido de minimizar os efeitos biológicos em pacientes tem uma série de literaturas que indicam que procedimentos cardíacos como cardíacos mais de 20% estavam fora dos 50 gris e que procedimentos intervencionistas mais de 11% estavam fora do estabelecido pela Agência Internacional de Energia Atômica O que diz a RDC é que é necessário os equipamentos terem tempo de fluoroscopia sinal sonoro após 5 minutos sinal sonoro e luminoso no contínuo e no modo alto nível é necessário uma filtração permanente de 2 milímetros de agrifragma regulável para limitar o campo tem que ter o valor exibição do produto Kerma área PKA tem que ter cortina ou saiote plumífero no inferior lateral com espessura de meio milímetro e tem que ter uma barreira com visor plumífero esses são os níveis se não tiver isso o serviço não pode funcionar aqui um teste fornecido pela nossa colega Bruna Grent de física que é uma ferramenta única que mede com uma placa de alumínio desculpe de cobre de 1 milímetro mede baixo contraste esse é limite de baixo contraste nessa posição e com uma placa de meio milímetro alto contraste lembrando que quando você usa uma ferramenta de um copo você tem que converter esses valores lembrando que normalmente as ferramentas de ponto focal elas funcionam bem até um milímetro de espessura um milímetro abaixo desses valores tem que fazer uma série de correções geométricas o que muda o que muda nas metodologias da 453 para agora é a questão da geometria antes uma geometria de 90 graus agora você vai ter que ter uma geometria fixa diferente essa geometria tubo-detetor de distância do objeto e do tubo a RDC pede um teste periódico para ver a distorção geométrica isso não tinha na 453 vista no monitor quer dizer um teste assim tem um protocolo espanhol que mede isso mas de verdade nos modernos sistemas digitais como o flat panel não há distorção ainda com relação à segurança do paciente e do operador é necessário que os operadores entendam o qual o efeito da radiação eletromagnética de radiação espalhada pela abertura do colimador pela taxa de frame assim por dia então isso aqui foi feito no grupo AMIL United Health assim com o fantoma um detetor de radiação e um detetor de radiação direta para que os operadores ao serem treinados possam entender as relações de radiação espalhada em função da colimação ou a taxa de frame e quanto isso dá no paciente para evitar isso de lesões em pacientes os desafios para a implantação é que eles os sistemas devem ter testes semestrais para os aventais de chumbo e quando você coloca muitos aventais você acaba tendo problemas dessa natureza e tem que ter sinal sonoro no modo sinio no registro da garvação por último então nós estamos aqui falando sobre a RDC-330 num trabalho em conjunto CBR Sociedade Paulista de Radiologia LatinSafe e ABS-FM e o último tópico da noite de hoje é de tomografia e uma das formas de segurança é o paciente aqui é uma forma da Carolina de Paula que atualmente da GE nos forneceu em que simplesmente restringindo a área de visão se reduz em 20% a dose esse também é um registro de dose fornecido pela dose agrogeneral elétrica que você consegue estimar toda a dose em função de DLP e CTDI essa experiência do Hospital do Coração aqui em São Paulo que conectou todos os seus tomógrafos no Pax e do Pax ao banco de dados ACR do Colégio Americano de Radiologia e daí você consegue ter o registro de doses e entender por que que um paciente deu uma DLP maior via de regra via de regra via de regra isso é importante que às vezes no plantão se fazem diversas fases nesse caso era um paciente de 130 kg 125 kg registro de dose com relação aos testes o que muda é que pede exatidão da tensão quer dizer a sonda tem que estar calibrada para a sonda do sábado sólido para medir no SCOUT ou KV não dá para usar sondas de câmeras de ionização tem um ripple muito grande e como é um limite muito pequenininho tem que recomendar estado sólido valor do CT ele é indicado aqui o fantoma ACR para você medir os números de CT aqui a espessura de corte aqui a uniformidade não recomendo usar o fantoma do próprio fabricante porque com o passar do tempo ele surge quando você mede o ruído ele fica além do valor estimado pela RDC para usar o fantoma do fabricante tem que trocar por água destilada 5 litros de água destilada que nem sempre é muito fácil o que é importante na tomografia computadorizada é resolução valores para diferentes quilovolts espessura de corte e principalmente baixo contraste ainda que isso não esteja na norma o teste de baixo contraste ele é importante para como aceitação e comparação com a degradação do aumento do ruído da imagem se você mediu a dose se mediu o ruído e está excessivo você pode prever a substituição desse equipamento quais são os desafios a norma fala para testar os equipamentos de tomografia entretanto a garantia da qualidade de acordo com o RDC é que você compare isso na aceitação nos testes de constante aqui para baixo o contraste está na aceitação e aqui o aumento do ruído porque houve uma descalibração do detetor ou do tubo ou dos dois ou um outro fator fez com que lesões de baixo contraste não sejam mais visualizadas a RDC ela pede exatidão de indicador de dose pede a compensação do AEC o AEC nesse sistema acima de 16 canais esse é o fantoma da Hamex para medir a modulação de dose tem algumas outras formas de medir o que a gente está trabalhando agora junto com o Sapa Landauer é com o OSL que parece que funciona razoavelmente bem porque esse é um fantoma extremamente caro difícil de carregar mas de qualquer maneira o que tem que ter valores representativos de dose em que tomografias de crânio não dê uma DLP maior do que 1200 que tórax não dê mais do que 500 de DLP e assim por diante tem que entender que o modulador de dose nos equipamentos não é só de EMA esse foi um trabalho feito do Marcos Vinicius da Bruna da Fernanda no laboratório Fleury em função do kilovolt usando o CAR-KV que são fantoma antropomórficos usando medidores de radiação OSL que conseguiu encontrar um valor de uma dose efetiva razoavelmente bom para fazer screening de tórax vou terminando terminando aqui essa apresentação na Avenida Paulista quais são as questões fundamentais questão 1 a utilização correta dos equipamentos quando eu falo dos equipamentos é dos equipamentos radiológicos e dos detetores dos fantomas adequados não dá para fazer teste de Doppler com o Phantom de ultrassom no medidor de fluxo não dá para fazer teste de tomografia de qualidade de imagem com o Phantom do fabricante que muitas vezes eles não tem o parâmetro adequado não dá para fazer testes de resolução DCR se você não tiver uma placa adequada não dá para fazer testes de ressonância magnética em campos muito grandes se o Phantom é pequeno significa que é fundamental para quem for executar esses testes de controle de qualidade que tenha o instrumental adequado ponto dois a norma da RDC a norma da RDC ela não não diz qual é como se aplica esses testes então significa que as pessoas que forem trabalhar com isso tem que escrever seus protocolos de como faz o teste de índice de exposição que do AGF é diferente por carry stream e que do detector direto do Philips é diferente do Siemens significa que cada uma das RDCs vão ter que ter um manual um guia dizendo como é feito quais as situações que devem ser utilizadas e assim por diante por fim entender que fazer testes de equipamentos é parte mas não é o todo da garantia de qualidade os testes de garantia de qualidade indicam que os procedimentos estejam descritos indicam que as doses estejam dentro do patamar indicam que os protocolos estejam ajustados seja para qual uma das modalidades significa que as doses de entrada na pele devem ser abaixo dos limites significa que os equipamentos de proteção devem ser ajustados significa que os valores de dose não podem passar de 20 milicímetros para o trabalhador e assim por diante então esses três paradigmas eles valem para todos os os demais equipamentos radiológicos eu vou essa aqui é a talvez se eu tivesse que escolher um único slide dessa apresentação hoje seria esse em que o maior desafio seria entender que é a segurança do paciente que temos que ajustar para garantir a qualidade e ter que usar um instrumental adequado para as imagens eu queria agradecer ali ao Rafael e a Dede que estão realmente nos ajudando aqui nessa transmissão na Avenida Paulista e agradeço a atenção de vocês e se tiver algumas perguntas nós estamos aí à disposição de vocês